Estamos comentando sobre a adoção, meu celular vibra. Eu sei que é fora do perfil de vocês, mas tem um menino de 8 anos em Goiás, você quer conhecer? E ele tem um irmão, e o irmão, que irmão? Olha, eles choraram muito, mas o Thiago, que é o mais velho de 13 anos, ele falou Eu não tenho uma de esperança de ter uma família, e eu não posso tirar isso do meu irmão. E aí foi nesse momento em que eu... Esse moleque é meu filho. Fomos, né, então conhecer os meninos no abrigo. Aí eu falei, posso falar? A gente veio lá do Rio de Janeiro, muito longe, foi avião, foi estrada, pra estar aqui, pra conhecer vocês, e sair daqui uma família. Ou sai, nós quatro, uma família, ou a gente não sai, porque a gente não vai separar vocês. O Thiago segurava na cadeira assim, vibrava, mas calado, né, porque a adoção era só para o irmão. Não sabia ele, que ele já era o nosso filho. É o nosso filho.